Não, oi. Nunca vi isso na vida. Turma, eu tô falando com muito coração. Eu não tenho noção do que que tá acontecendo. Se eu não sei o que é o problema, como é que eu resolvo se eu não sei nem o que é o problema? Olha isso aí, turma. É pouquíssima água, mas esse fiapinho caindo o dia inteiro, ele enche o tambor. Eu tô crente que tá filmando. Tudo certinho, bonitinho. Tô explicando pra vocês o que eu fiz. Tô ajeitando o trem. Olha lá pra você. Ô saga que tá sendo essa água, viu? Ô búfalo, não é possível. Olha, turma, eu vou encaixar esse trem aqui de um jeito. A gente não consegue enxergar o bigodinho. É, mas é um doce de cachorrinha. Boa tarde, boa tarde, mandiocada. Turma, quase duas e quinze da tarde já. E hoje, par da manhã, turma, eu tive que parar realmente pra resolver um probleminha. Não tinha como eu fugir dele. Resolvi. Aí na hora que eu fui almoçar, resolvi fazer uma live junto com nós aqui. E aí agora, turma, nós vamos ali, porque tem um problema acontecendo, turma, que inicialmente eu não achei uma explicação. Mas nós vamos ter que percorrer todo o circuito da água aqui pra entender o que tá acontecendo. Porque, turma, de manhãzinha, na hora que eu acordei e hoje tomei café, eu dei um pulinho lá na caverna da Pedra Rachada pra ver o tambor. Ontem, acho que vocês viram, quem viu o vídeo de ontem acompanhando aqui, o tambor tava baixo. Eu falei, pô, bombeou. Aí na hora que eu cheguei na caixa d'água, eu falei, tá o mesmo nível de água do dia que eu vi o meu chuchu aqui, não tem lógica. Aí eu falei, tá, tá caindo água no tambor, caixa d'água tá cheia. Então, até amanhã, o tambor tá cheio de novo. Cheguei lá hoje de manhã, o tambor no mesmo nível que tava ontem. E tá caindo água. Eu falei, mas não é possível. Aí, antes de entrar no trem que eu ia resolver aqui, eu falei, pô, deixa eu correr ali na caixa d'água. Estampei a caixa d'água, caixa d'água no talo. Não tem lógica. Tá caindo água no tambor. Caixa d'água cheia. Tambor mantendo o nível, não tá subindo a água. Eu falei, tem alguma coisa errada. Turma, aqui embaixo, faça o zoom desse trem. Eu dei uma passada, olhando aqui na caixa d'água, dentro do chalé certinho também, pelo menos nesse pedaço, pedaço, pedaço aqui debaixo da Gruta do Onofre. Dei uma verificada, olhando em tudo mesmo. Pô, mas não tem um vazamento na mangueira. Não tá vazando água. Caixa d'água tá cheia. Lá em cima, na caverna, o transbordo, tipo, o transbordo não, a parte de baixo, no fluxo mesmo comum da água, né, o fluxo normal da água, não tá tendo água fluindo. Pra onde tá aí nessa água? Tá caindo dentro do tambor, mas a princípio ela não tá saindo. Pra onde que tá isso, turma? Porque assim, lá no tambor eu vou mostrar pra vocês, a princípio ela deveria, deveria mesmo, pelo menos tá correndo no fluxo natural da água. Por que que ela não tá correndo? Pra onde tá indo esses raios dessa água? Que eu não tô entendendo. Mas, turma, antes da gente ir ali em cima, eu vou fazer, por via das dúvidas, como a gente vai verificar agora, eu vou fazer o seguinte, caixa d'água tem que estar cheia, travada, igual tava hoje cedo. E tá. Olha, caixa d'água do chalé, no talo, boinha, não tá vazando água, então, ou seja, não é problema na boia. Na hora que você abaixa um pouquinho aqui, ó. Ah, que raio de formiga que é essa aqui, ui? Tem formiga na beira da caixa d'água, fia. Ah, não, não. Aqui vocês não tem que fazer formigueira dentro da minha caixa d'água, não, ui? Na tampa da caixa d'água, olha isso aqui. Ah, minhas filhas. Sai daí, ui. O que vocês estão prontando aqui, minha filha? Não, ui. Nunca vi isso na vida. Formiga fazendo formigueira na tampa da caixa d'água. Ah, não. Turma, olha aqui. Caixa d'água tá no talo de água. Boinha tá travada, não tá vazando água na boinha. Beleza. Aqui embaixo, turma, eu já fiz toda essa conferência. Quando eu falo toda a conferência é Registro tá aberto aqui pra baixo E no todo o sistema de tubulação aqui da caixa Não tem nada vazando Vocês viram, caixa d'água tá cheia Se a caixa d'água tá cheia e estático Boinha travada Significa que não tá tendo vazamento Senão a boinha ia tá soltando água constantemente Vaso sanitário Filmo, verifiquei tudo Toda distribuição de água não tem um lugar vazando Não tem nenhum pinguinho Um nada Vaso sanitário Aqui dentro, ó Certinho, a água paradinha Não tá fluindo, ó, turma Sabe coisas que inicialmente você para e faz assim? Não tem Lógica Eu realmente não sei, turma A conferência Eu vou pegar um janguzinho pra mim aqui A conferência que eu vou fazer, turma É percorrer Todo cano de chegada de alimentação aqui do chalé Daqui de baixo pra cima Subir e olhar ele Em algum lugar tem que tá tendo vazamento d'água Porque pra onde que tá aí na água que tá caindo no tambor? Não tem lógico o negócio desse, turma Mas enfim, meu deus, eu vou fazer o seguinte Hoje de manhã eu já botei a escada lá no fundo Pra verificar a conexão que a gente fez ali, né No topo da árvore Que tem um niple emendando a mangueira nova que a gente passou Com tudo que vem distribuindo aqui pra dentro do chalé Porém, eu esqueci de pegar Eu vou só pegar o A cabecinha do tripé Pra colocar aqui no peito Porque ali eu vou precisar das duas mãos livres Pra poder subir dentro da gruta do Onofre E seguir a tubulação Nós vamos junto, encaixado aqui no peito Deixa eu catar esse trem aqui E... Vem cá, trem Vem cá, trem Aí Esse aqui Que eu encaixo aqui na mochilinha E nós vamos junto subir que trem, Litorno Por quê? Cadê a água que tá caindo no tambor? Por que que o tambor não tá ficando cheio? Vamos lá em cima Deixa eu pôr isso aqui no peito, vamos lá Olha aí, turma Agora sim nós conseguimos ir Vamos lá pra nós poder dar uma olhada nesse trem Porque, turma De verdade, não tem lógica Cadê essa água? Essa é bonita demais da conta Turma, ó Conexão da mangueira Tá aqui em cima A água não tá pingando Ou seja Daqui Até lá no chalé Tá tudo certinho Nós vamos subir por aqui E seguir essa mangueira Embreiando no meio da ciposeira Aqui, turma E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 É um serviço que eu precisava fazer, mas agora está feito. Ó, turma, mangueira por enquanto aqui, sem nenhum vazamento, tudo certinho, mangueira intacta. Cadê esse trem, gente? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só para ver como é que está o fluxo dela, que é a que desce lá na Gruta do Onofre. Ela está praticamente zerada também, turma. Olha isso. Olha isso. Está Freud, viu, turma? Está Freud mesmo. A água que desce aqui dentro do terreno está praticamente zerada. Bom, vamos voltar para a mangueira, que é o serviço que a gente veio fazer para chegar lá no tambor. Olha. Olha. Tem um pouco de água vazando. Está tudo bonitinho. Está tudo bonitinho. Essa aqui é a mangueira que desce para casa, para alimentar lá da caixa d'água de cima. Turma, aqui está tudo certinho. Não tem um vazamento, um nada. Olha. A mangueira está intacta. Não tem lógica nisso. Não tem lógica nisso. que o que الطoza é muito prolificado. Não tem dúvida, profeta. Não tem lógica nisso aqui. Vou Schamis. Deixa pronto para instalar aqui. Turma, chegamos no tambor. Aqui é o ponto final. Vou destampar e vou olhar de novo O tambor não está enchendo Olha aquilo ali Vou afastar aqui para vocês verem Olha Tem água caindo Dá para ver pelo movimento Tem água fluindo dali Dá para ver a água saindo lá na pontinha Ih, muito claro Vou tentar botar o celular para dentro Não vou derrubar aqui dentro não Tem água minando turma É pouca, é pouca Mas desde ontem Isso aqui vazando constantemente Era para o tambor ter enchido Se não está saindo Para ir para a caixa d'água Não tem vazamento para baixo Me explica alguém Para onde está indo essa água Ela tinha que estar vazando aqui turma Do tambor, só que aí você olha Daqui para baixo A saída do tambor que vai para a caixa d'água do chalé Está aqui Não está tendo vazamento Porque se tivesse o poço de água dos bichos aqui Ia estar cheio e transbordando E aqui embaixo ia ter um fluxo d'água Correndo dentro do veinho d'água E não tem turma Para onde está indo Essa água Que está caindo dentro do tambor Turma, eu estou falando com muito coração Eu não tenho noção O que está acontecendo Você olha dentro do tambor Não tem um trinco no tambor Então, ou seja, não tem problema De estar vazando no tambor diretamente Se estivesse vazando a água no tambor Essa água ia estar correndo aqui Subiar não sobe Nem voltar Para onde está indo Aquele xixizinho de água Que está caindo ali dentro do tambor Turma Onde eu quero ser muito sincero Não sei Quando você para e fica ali assim Você não tem um norte Você não tem uma ideia Do que fazer Do que pode ser Nem o como conferir isso aqui Que a melhor solução Seria eu desmanchar o tambor Como um todo E olhar aí O que está acontecendo, mãe Se estivesse vazando no tambor Ia estar cheio isso aqui Se estivesse lá na caixa d'água A caixa d'água Ia estar com a boinha Constante Caindo água Se não está na caixa d'água Não está no tambor Ia estar no percurso da mangueira Cadê esse vazamento Que a mangueira está intacta Não tem um moiado no chão Turma, de verdade Para onde está indo Essa água que está caindo aqui dentro Não sei, turma Deixa eu bater um cajinho de cabeça aqui Porque realmente eu não sei O que eu vou fazer Para tentar resolver Se eu não sei o que é o problema Como é que eu resolvo Se eu não sei nem o que é o problema Turma, esse negócio da água aqui Está complicado Vou dar uma estudada aqui, turma Para ver o que a gente pode aprontar Para tentar pelo menos Identificar o que é o problema Porque eu só nem sei o que é o problema Como é que eu vou querer resolver ele Já vai ter aqui Turma, estou aqui batendo a cabeça Olhando para o trem A lógica É uma De onde está possível Vazamento no tambor A ponto dele não encher É o único ponto De saída d'água Do tambor Na parte de baixo É ali Que é o que vai para a caixa d'água Aqui em cima está o transbordo O outro ponto É a chegada O outro ponto De saída d'água É sucção da bomba Bombinha está desligada Então, ou seja Impossível A água está subindo Sozinha Turma Para eu eliminar A possibilidade De vazamento Ali embaixo Eu vou precisar Desmanchar Essa barraginha Que eu fiz Do poço d'água Para ela esvaziar E eu conseguir Enxergar melhor Lá Porque ali A parte de baixo Está submersa Dentro da água Então, turma Eu vou tirar Essa pedra Aqui da frente Esvaziar Essa barragem Toda Para eu ter Um visual E conseguir Mexer Lá embaixo Na sucção Na saída Que vai para a caixa d'água Do chalé Turma, de verdade Não tem Lógica É o único ponto Onde pode ter Um possível vazamento Agora Que está fazendo O tambor Não subir O nível Mesmo Cair no água Dentro A mangueira Toda A gente subiu Verificando junto Fininha Lá embaixo No chalé Sem vazamento Caixa d'água Cheia E boinha Travada Para onde está Indo Essa água Não tem Lógica Turma De verdade Mesmo Não tem Muito sentido Mas enfim Vamos encaixar Vocês aqui Deixa eu ver Se vai ficar Fixo Num lugar Que dá Uma imagem Legal Estabilizou Acho que Estabilizou Turma Eu vou desmanchar Essa barragem Para ter certeza Que lá Nas emendas Não Na junção Que a gente fez No flange De saída Não está tendo vazamento Que acredito Eu Não está tendo vazamento Porque senão Está transbordando O poço D'água Dos bichos Aqui Mas Por via Das dúvidas Eu vou tirar Porque a loja Que é o único lugar Que pode estar tendo É ali Ah turma Está tendo vazamento Aqui embaixo Achei o problema Aqui Está vazando Bem Aqui embaixo A desgramadinha Acabar de esvaziar O tambor Felizmente A princípio Achei Realmente Era ali Um vazamento Muito pequenininho Mas o mais estranho É Que não estava fazendo Transbordo Daqui Menor Menor Que eu esvaziei Deu para ver Que estava vazando Um pouquinho D'água Ali E aí Estava fazendo Com que o tambor Não enchesse Porque turma Realmente O fluxo D'água Está bem Baixinho Mesmo Tem água Tem água Caindo Você vê Que a água Está mexendo E isso aqui Turma É mais ou menos O fluxo Do que está caindo Deixa eu dar um zoom Ali para ver melhor Olha isso aí Turma É pouquíssima Água Mas Esse fiapinho Caindo O dia inteiro Ele enche o tambor Pelo menos Para fazer um Bombeamento Turma Eu vou precisar Ir lá embaixo Pegar a veda rosca Que eu não trouxe Que eu esqueci Eu acho que eu vou pegar Um pedaço A tesoura E um pedaço De câmera de ar Também Para garantir A fixação Sem ter esse vazamento Porque turma Vocês viram Um vazamento Pequeno Só que como O fluxo D'água De entrada Está pequeno Um vazamento Pequeno É o suficiente Para não deixar O tambor subir Tambor não subindo Não bombeia Para a caixa d'água Porque a boinha Está ali exatamente Para não bombear Sem ter água dentro Enfim Deixa eu correr lá No chalé Pegar isso aqui Porque pegava a veda rosca Porque Ih Que eu caio O chão está moiado ainda Porque hoje Às 18 Nós temos nosso encontro Do grupo VIP Do nosso grupo Da mandiocada E eu preciso Estar lá Ajeitar umas coisinhas Antes do encontro ainda Tomara que resolva Deixa eu ir lá Pegar a veda rosca E a câmera de ar Para não resolver Esse problema aqui Turma Peguei as ferramentas Que eu precisava Veda rosca Tesoura Para não cortar A câmera de ar Esse alicatinho Para poder melhorar O aperto Ali Do flange E a câmera de ar Turma Eu vou usar ela Para fazer o corte Em torno do flange E também botar Uma borracha Para o lado Externo Dele Que aqui Essa peça Deixa eu ir ali Pertinho Mais fácil Essa peça Aqui É ela que faz A rosca E o prensa As duas partes A interna E a externa A interna Tem uma borracha Nela Deixa eu ver se eu consigo Focar a borracha Aqui A borrachinha Ali atrás Da peça Do flange E aqui de fora Eu vou colocar Uma borracha Com câmera de ar Fazendo esse sistema Também E depois Com o alicatinho Eu faço o aperto E aí Antes disso tudo Fazer o corte Da câmera de ar No tamanho certo Do flange Ali Para encaixar Ela antes Dessa peça Enfim Por enquanto Será que eu tenho Em algum lugar Que eu consigo Botar esse tripé Mais pertinho Deixa eu fazer Um teste Aqui Você não consegue Prender esse tripé Aqui na caixa d'água No tambor mesmo Turma Hum De um jeito Bem simplório Eita Vai vendo Acho que deu É que eu quero fazer Esse trem Ficar preso De um jeito Eu garanto Que o celular Turma Eu estou falando Com vocês aqui Mostrando o serviço O trem está aqui Faço o zoom E eu estou crente Que está filmando Tudo certinho Bonitinho Estou explicando Para vocês O que eu fiz Estou ajeitando O trem E agora Eu levantei Para pegar E filmar O trem pronto Você larga Que eu filmava De parada Eu acho Eu acho que Não encaixar Nisso aqui Ele deve ter Encostado No volume E parou De funcionar Mas turma Botei uma borrachinha Deixa eu dar um zoom Para tentar Mostrar Cortada certinha No tamanho Passei uma câmera De ar Aqui em volta Também Por fora Para garantir Que não vai ter Esse fluxo d'água Saindo aqui Tenho a borracha Para o lado de dentro E passei Veda rosca Novo Aqui nesse adaptador Turma Agora é Encaixar a mangueira No que vai Lá para o chalé O tambor Vai ter que Começar a encher Eu não vou Refazer a barragem Já Para poder Eu ter Esse visual Porque turma Se tiver vazando água Na hora que eu paro Aqui ó Se vazar água Aqui Você vai A gente consegue Ver A vibração na água Igual está acontecendo Ali dentro do tambor Que a gente sabe Que está caindo água Porque está tendo Um movimento de água Lá no fundo Aqui o mesmo esquema Se tiver vazando água Aqui Fora da mangueira Eu sei que é Exatamente o vazamento Onde não é para ter A princípio Se eu tampo Vou dar um zoom ali Para ficar bem visível Turma Se eu tampo aqui A saída Acabou o movimento Na água Ali embaixo Da represinha Significa que o tambor Está enchendo Então turma Eu vou largar Dessa forma Com que está agora Para ter essa garantia Amanhã cedo O tambor Vai ter que estar cheio Subir Esse nível D'água Durante a noite toda A gente vai chegar aqui Não pode ter vazamento Ali O nível Tem que ter subido A ponto de conseguir Bombear a água Amanhã turma Pior que eu não tenho Nem ideia Quanto tempo faz Que está vazando Acredito eu Que já deve ter Mais ou menos Uma semana Porque senão Aquela caixa d'água Já era para estar cheia Mesmo que bombei 100 litros por dia Mil litros Lá em 10 dias Estava cheio Já faz 10 dias Que nós botamos Aquela caixa d'água No lugar Caixa d'água não Faz 10 dias Que está bombeando Que a bombinha Está funcionando Turma Tem um xixizinho D'água ainda Está um fluxo Que ainda Só eu Aqui Alimenta Porém A gente está Começando a seca Turma Estou botando Muita fé Nessa água Não Alguns movimentos Do que eu podia Fazer Para melhorar Eu já comecei A fazer Vamos ver Se eu consigo Retorno De quem eu estou Aguardando Que é esse silêncio Angustiante Turma Eu falo de verdade Eu prefiro ouvir Igual eu falei Com a pessoa Eu falei Pô Caso Preferir Não ceder A água Está tudo Certo É muito Melhor Ouvir Falando Infelizmente Não vai dar Para ceder A água Não Do que o silêncio Parece que a gente Está sendo ignorado Sabe Então assim O silêncio Não é resposta Ou é Depende De como a gente Interpreta Eu prefiro Ouvir a resposta Da pessoa Por isso que eu Mandei mensagem Hoje de novo E tentei ligar A ligação Não deu certo Mandei mensagem Outra vez É ruim Porque dá a sensação Que a gente está incomodando Sendo chato Sabe Mas eu prefiro ouvir Não Não vai ter como Ceder a água Está de boa Do outro jeito O problema é ficar Nesse aguardo Mas enfim Eu vou encaixar A mangueira Aqui de novo Para o nível Voltar Encaixa Aí Fazendo com a mão esquerda Para o nível Voltar a subir E aí a gente Tem essa certeza De que o problema Foi resolvido Turma Aqui eu vou precisar Das duas mãos Não tem como não Fazer com uma mão só Vai dar problema Enfim Agora eu vou confirmar Que está filmando Espera aí O cachorro Cuidado de que Não parou Não parou Estou vendo Que não parou Está rodando É possível Vai Vai Vamos encher Vamos Judeu Enfim Mandiocada Cadê Vou pegar aqui No tripé Mesmo Mangueira Encaixada Água Caindo Dentro do tambor Dá para ver Que está caindo Água Então turma Não tem muito O que fazer Mais não Agora é Esperar Esse tambor Encher Para ter certeza Que não está tendo Esse vazamento Ali embaixo Olha lá Para você Ô saga Que está sendo Essa água Viu Ô Buffalo Não é possível Enfim Deixa eu juntar As traias Aqui Vamos descer Lá no chalé Aí eu volto Deixa eu tampar Aqui certinho O tambor De novo Colocar o Tempo no lugar Colocar o Telhadinho Da bomba Juntar As câmeras De ar Os pedacinhos Que deu De corte Que estão ali O que eu estou Filhando Com a câmera Dianteira Falta as ondas Estranho Organizar Essa tranqueirada Turma Tudo 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 E vão Lanchar Nossa senhora Fazendo Mó na língua Mandiocada Já estamos Quatro e meia Da tarde E tem duas Coisinhas Que eu preciso Fazer Antes do encontro Que eu quero Fazer Na verdade Não é que eu Preciso Eu quero Fazer E que não tem Jeito Tem que ser Eu mesmo Uma delas Essa aqui Turma A barba Está muito Grande E o bigode Já está De novo Girando Para dentro Do beiço Eu tenho Ali os espelhinhos Do retrovisor Que nós trocamos Fusquinha Que eu consigo Dar o tchan No bigode E outra coisa É cortar As unhas Da mão Eu deixei Aqui já A lixa Com o cortador De unha Eu vou Pôr isso Aqui em cima Da caixinha Das adeias Faça o zoom Só para garantir Que os cachorrinhos Malucos Vou deixá-los Aqui Não pega Meus trens E vamos Aqui No banheiro Que depois Eu tenho Que tomar banho Aqui Olha o espelhinho Do Fusco Quem falou Que não tem Espelhinho Na Itaçu Turma Eu vou encaixar Esse trem Aqui De um jeito Não consigo Enxergar O bigodinho Eu vou encaixar Esse aqui E vamos Juntos Cortar O bigodinho Faltou um pentinho Para pentear o bigode Cortado E sem cortar Tem que chacar a unha Turma Acho que foi Tá bom Não é que alívio Fica os pelinhos Do bigode Pegando no beiço No beiço Ele sente Aí fica aqui Coçando Incomodando Acho que tá bom Parou de coçar E agora Ih Que derrubeu o celular Sentar aqui Para cortar a unha Turma Que é o seguinte Depois disso aqui Turma Aí tem outra atividade Que eu não posso filmar Tomar banho Essa não dá Para filmar Eu ele mesmo tomando banho Porque turma Já são quatro Acho que são quatro e quarenta e cinco Vai ser o tempo De eu esquentar a água Que depois Vou até botar ela Para quentar de uma vez Enquanto corta a unha Porque depois é Canequinha Jogando água Porque olha Nesse momento Quatro e meia da tarde Nós estamos com Dar o zoom aqui Para melhorar a luz Boca a litra aí Vinte e dois ponto sete graus Cinquenta e dois por cento De umidade relativa do ar Resumindo Tá friozinho Turma Eu vou esquentar a leiteira Uma agueira De água ali dentro Jogar no baldão Canequinha Tomar um banhinho Morninho Morninho mesmo Porque turma Não chega nem a ficar morno Fica morninho Quebra o gelo da água mesmo A água vem nascendo Lá dentro da caverna Desce para cá No meio da mata Entre as pedras Turma A água é gelada É gelada mesmo E hoje ainda não está tão frio Teve dia que eu tomei banho Aqui Que estava marcando Dezesseis graus Quatro horas da tarde Cinco horas da tarde Então hoje Querendo ou não Ainda estão seis grauzinhos Acima Do mais frio Que eu já peguei aqui Mais frio para tomar banho Porque o mais frio Até agora Aqui na Itaçu Foi sete ponto nove graus Não lembro que dia Que foi isso não Mas enfim turma Ixi que zumzão Botava Botava no fogãozinho a gás mesmo Que é a jarrinha d'água Para quentar E vamos ali cortar a unha E mandiocada Por hoje A partilha realmente Ficou uma partilha Bem mais curtinha Parte da manhã Eu tive umas coisas Para resolver Que aí não tinha nem como Compartilhar aqui também Resolvia Princípio Resolvido O que eu precisava Resolvia na parte da manhã Aí agora Amanhã mesmo Não na parte da manhã Amanhã A minha intenção É primeiro A gente tem que verificar Aquele tambor Se ele encheu Ele tem que encher Durante a noite hoje E depois Vamos trabalhar lá para cima Na linha de plantio Lá no jardim da primavera Que a gente já começou a mexer Tem que rastelar o mato Acumular a mata Onde a gente vai fazer As linhas de plantio Tem mais roçado E mais linha de plantio Para abrir lá para cima Tem motosserra Para trabalhar Cortando bambu Turma Tem serviço De sobra Aí amanhã cedo Dependendo Como tiver o tempo O dia A gente avalia Outros Mas Um deles é A gente vai mexer Nas linhas de plantio Amanhã E mandiocada De coração mesmo Acho que tudo Que eu tenho feito aqui Tudo que eu tenho compartilhado A intenção É de somar Se está somando Se está somando com você Turma Xuxa o dedão No compartilhar Que já ajuda Nós De montão Dá seu joinha Deixa um comentário Se você sentir Deixar um comentário Aqui do como tudo Tem agregado O que você sentiu Com a partilha E turma Daqui a pouquinho Vamos nós Juntar ali Tem a galera Que está acompanhando Aqui no YouTube Que também está comigo Lá no nosso encontro No grupo Da mandiocada Então às 18 horas A gente entra ali No nosso encontro Pelo Google Meet Para nós poder trocar E prozeando mesmo Se você sentir Eu sempre deixo Marcado aqui na descrição E no comentário fixado O link Onde tem todos Os meus serviços Você também vai encontrar Lá o nosso grupo VIP Que é o Clube da Transformação Também conhecido Como nosso grupo Da mandiocada Que é dois encontros Que a gente faz Por mês Via Google Meet Para a gente poder Se ver e conversar Ali mesmo Um espaço seguro De muito amor E respeito Às individualidades mesmo Um lugar Onde eu falo Por mim Tem sido meu porto seguro Há um bom tempo Para eu poder falar De todos os B.O. Que está rolando na vida Aqui no YouTube Eu compartilho Como eu tenho lidado Como eu tenho mexido Com as minhas emoções Que tem despertado Com tudo que tem acontecido Mas não diretamente Falando O que tem acontecido Porque envolve outras pessoas E não tem sentido Eu compartilhar Coisas da vida De uma outra pessoa Que não seja a minha A não ser que a pessoa fale Pode Pode falar sobre Pode compartilhar sobre Como eu sei Que são assuntos delicados Então não vai Não aceito Então Prefiro realmente manter Eu acho que preservar A pessoa Por respeito mesmo Respeito pela pessoa Respeito por mim também Então turma Se você sentir Clica aí no link Turma Eu falo de coração E não é da boca pra fora Não tem nada Nessa vida Que a gente consegue sentir Sentir se faz sentido Se não for experimentando Porque geralmente A gente pensa Se faz sentido E pensando Não dá pra sentir Se faz sentido Então meu convite é esse Clica no link aí Vem participar do encontro Com nós Do grupo da mandiocada Se você sentir Depois de participar Que não é pra você Que você não gostou Não é pra mim Vai lá Cancela Tá tudo certo Não tem dor de cabeça Tem sete dias de garantia É o jeito mais fácil Sem experimentar A ação De participar com a gente Você vai ficar aí Usando cabeção Imaginando a ação Como é que funcionam Esses encontros Como é que é O grupo do WhatsApp Que a galera Conversa lá Como é que funciona Vem experimentar Clica aí no link E vem juntinho com a gente Turma Agora eu vou aqui Botar a jarrinha Da água pra quentar Vai ali no fogãozinho A gás mesmo Enquanto isso Vão lá pra fora Cortando unha Que depois nós vamos tomar banho E turma Outra coisa importantíssima Esquece não Xuxa o dedão Não compartilhar É que já ajuda Nós de montão Ajuda né Petinha Xuxa o dedão Não compartilhar Xuxa o dedão Não compartilhar Que ajuda nós É Petinha É Petinha Quem pensa Vem ver Pensa que é uma braveza É Mas é um doce De cachorrinha Olha Turma Bora Bora Juntos nós É mesmo Xuxa o dedão Compartilhar E vamos juntinho Xuxa o dedão E botar essa água Pra quentar E cortar unha E botar essa água